Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim A Mais com as principais notícias da manhã desta quinta-feira, 24 de setembro. Se você perdeu o noticiário na manhã de hoje, não tem problema, você comigo agora se atualiza com o Boletim A Mais. E você que é assinante do A Mais e também da revista Cruzoé, você recebe no seu e-mail um resumo do meio do dia preparado por mim, com muito carinho para você, todos os dias de segunda a sexta-feira com o resumo do noticiário da manhã. Eu sei que às vezes é muita coisa que acontece, você talvez não consiga acompanhar tudo, por isso a gente tem o resumo do meio do dia para você assinante do A Mais e da Cruzoé. Vamos às principais notícias da manhã de hoje. A consultoria legislativa do Senado Federal reforçou em um parecer inédito que nós publicamos em primeira mão, bem cedinho hoje, que a Constituição proíbe a reeleição de Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Porque a Constituição e também o regimento interno do Senado, como nós estamos cansados de dizer, e o Davi Alcolumbre sabe muito bem disso, proíbem a recondução a cargos da mesa diretora na mesma legislatura, como seria o caso. Essa análise da consultoria legislativa foi feita a pedido do senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe. Eu faço questão de ler um trecho desse parecer da consultoria do Senado para você. Ainda sobre a eleição no Senado, prevista para fevereiro do ano que vem, o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, conseguiu as suas assinaturas necessárias, eram necessárias 21 assinaturas, ele conseguiu 22, uma a mais, começou a colher essas assinaturas há dois dias, na última terça-feira, como nós também antecipamos em primeira mão no Antagonista, e ele já protocolou no sistema, ainda hoje vai apresentar o documento fisicamente lá na mesa diretora do Senado, para um requerimento de urgência da votação do projeto que pede votação aberta na eleição da mesa diretora. Vale lembrar que Davi Alcolumbre, quando foi eleito presidente do Senado, no início do ano passado, de 2019, ele prometeu, nas palavras dele, acabar com o segredismo no Senado Federal e que as votações seriam abertas. Mas, ele mudou de ideia e agora estão tentando aí, principalmente o pessoal do Grupo Muda Senado, aprovar esse projeto para garantir a votação aberta, para que eu e você saibamos em quem votou cada senador, cada um dos 81 senadores. Por fim, a cobertura no Senado Federal ainda, o ministro das Relações Exteriores, como esperado, Ernesto Araújo, chanceler, foi hoje à Comissão de Relações Exteriores para comentar a visita de Mike Pompeu, o secretário de Estado americano, que esteve na semana passada lá em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Para Ernesto Araújo, não teve nada de mais essa visita e ela não guarda relações com a campanha eleitoral de Donald Trump, como alguns senadores levantaram aí essas críticas. Para o ministro, a visita de Mike Pompeu teve caráter humanitário. Vamos em frente? Na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar pela Ética contra a Corrupção teve hoje o seu segundo encontro e eles decidiram protocolar, então, um novo pedido para que Rodrigo Maia, ainda presidente da Câmara, autorize a retomada da comissão especial destinada a tratar da PEC e da prisão na segunda instância. Vale lembrar que o Rodrigo Maia está a exatos 653 dias sentado em cima da PEC do fim do foro privilegiado, que já passou pelo Senado, já passou pela comissão da Câmara, está pronta para ser votada no plenário da Câmara e o Rodrigo Maia faz cara de paisagem toda vez que é questionado sobre esse assunto. Vamos em frente? Gente, o Paulo Guedes disse ao Cláudio Dantas, de um antagonista, que a imprensa interpretou errado a interrupção da coletiva de ontem, quando o Luiz Eduardo Ramos e o Ricardo Barros praticamente abduziram o ministro da Economia. Ali vocês viram esse vídeo que nós publicamos no fim da noite de ontem. O Paulo Guedes disse o seguinte, Enquanto o governo Jair Bolsonaro não lança o substituto do Bolsa Família, que agora vai se chamar Renda Cidadã, não mais Renda Brasil, o PT tenta atravessar o debate como também já era esperado. Nós publicamos agora na manhã que a Glaise Hoffman, deputada federal, presidente nacional do PT, anunciou uma campanha para pedir apoio à aprovação do projeto Mais Bolsa Família, que é o projeto do PT que aumenta o valor atual do programa assistencial e inclui mais gente no programa. Vamos ver como é que vai terminar essa história toda. O governo de Jair Bolsonaro promete apresentar na semana que vem a sua versão do Renda Cidadã. Vamos caminhando para o fim? O Pantanal continua pegando fogo, infelizmente. Segundo o INPE, a região já registra o maior número mensal de focos de incêndio desde o início da série histórica, em 1998. Até ontem, somente neste mês de setembro, foram 6.048 focos de incêndio no Pantanal. É fogo para Dedéu. Já a Amazônia perdeu uma área equivalente a 270 mil quilômetros quadrados. Isso é maior do que o estado de São Paulo, mas aí entre 2000 e 2018. Ou seja, em 18 anos, segundo o IBGE divulgou hoje. Vamos em frente. Com medo de uma segunda onda, o governo do Amazonas decretou agora há pouco o fechamento de bares, casas de show flutuantes e também dos balneários lá em Manaus, capital do Amazonas, que nesta semana nós publicamos. Alguns cientistas divulgaram que acreditam que já se chegou a tal da imunidade de rebanho lá em Manaus. Pois é, mas o número de novos casos não para de subir, preocupa o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e agora preocupa também o governo do estado, Wilson Lima, que editou esse novo decreto. As lojas de conveniência e restaurantes poderão funcionar somente até às 10 da noite e essas novas restrições devem durar 30 dias. Lá na Europa, o temor de uma segunda onda está bem maior. A Estela Kiriakides, que é comissária da Saúde da União Europeia, fez um apelo importante na manhã de hoje, nós publicamos o Antagonista, para que os países da União Europeia reforcem imediatamente medidas na tentativa de frear o avanço da Covid-19. A situação da pandemia, segundo ela, agora é pior do que em março. E isso é realmente preocupante nas palavras dela. Essas são as principais notícias da manhã de hoje. Um grande abraço, até amanhã e tchau! E aí E aí Abertura